Irvã Carvalho Irvã Carvalho Perguntou quantos anos eu Mora aqui em Cacoal Aqui é o bairro Teixeirão Fica aí Deixa seu joinha Compartilha e comente aí Aqui é o bairro Teixeirão Bom dia a todos Bom dia, boa tarde, boa noite Sei que hora que você vai assistir o vídeo aqui É o bairro Teixeirão Bairro Teixeirão Avenida das Comunicações Aqui Tá meio escuro Eu tô vendo meio escuro O tempo tá meio querendo chover Querendo chover Escuro Escuro Não sei se vai ficar bom Aqui é o bairro Teixeirão Vamos pegar aqui as esquerdas Aqui Bairro Teixeirão Voltando lá Eu Trabalhava Com ônibus Trabalhava com ônibus Viajava muito E Cacoal eu não Eu não fui uma pessoa De tá trabalhando muito Dentro de Cacoal Entendeu? Então até Nome de rua Eu já não Não sei muito Né? Não sei muito Nome Alguma Eu conheço as avenidas Só do centro, né? A Sete A Porto Velho Amazonas, né? A Dois de Junho Isso é uma avenida Que eu tenho conhecimento Aqui não, mano Eu tô indo Numa rua aqui Eu não sei o nome Só sei que é Bairro Teixeirão, né? Bairro Teixeirão Até ali em cima Ali É Nome da rua Eu não sei Só se eu olhar no mapa Né? Da cidade Ou no GPS Pra mim Falar Qual o nome da rua Eu sei que aqui é Bairro Teixeirão, né? E Quando eu passava nessa rua aqui Aqui era Estrada de Chama Aqui, ó É Voltando lá Quando Isso aqui é a avenida Agora Aí, tá vendo? Eu passo aí Que uns tempos atrás Aqui era a rua E aqui era as preferencial Agora muda tudo Vai mudando devagarzinho Vai mudando É Teixeirão aqui, ó Teixeirão No vídeo anterior aí Também mostrei Né? No vídeo anterior Que eu gravei Já vou postar também Já vou postar pra vocês aí É É do Bairro Teixeirão também, né? Vou postar Também Pra vocês aí Eu gravo o vídeo Às vezes não dá Tempo eu postar, né? Demora Mas Pelo menos Você já tem noção aí, né? Aqui sai lá no No shopping, né? Tá querendo chover Por isso que tá escuro assim, tá? A imagem sai meio escura, né? E o carro também tem um para-brisa totalmente diferente do caminhão, né? Às vezes eu gravo no caminhão, né? Eu tô trabalhando, né? Nas oportunidades Não é que eu saia gravando não, tá? Pra mim sair gravando aqui e mostrando É só se você me ajudar Dar seu joinha E inscrever no canal também, né? Só assim pra mim poder Crescer o canal E também Sair e mostrar pra vocês, né? Isso é tudo oportunidade É Na verdade Eu já tenho Acho que 13 Acho que é 13 anos que eu moro em Cacau Mas É aquele 13 anos que não foi trabalhado só aqui dentro Trabalha na firma Mas Quando você tá viajando Você não Né? É a mesma coisa Você trabalha na tua cidade Dentro da cidade Por exemplo assim Vamos colocar lá Você trabalha no mercado, né? Você tá trabalhando sempre dentro da tua cidade Você tá trabalhando numa loja Dentro da sua cidade Você tá trabalhando É É Ajudando numa loja É De entregador, né? De material de construção Você vai conhecer a cidade inteira Que você vai andar Você trabalha na cidade, né? Você trabalha na cidade Você vai conhecer As ruas Avenida Tudo, né? Quando você trabalha Você mora na cidade Mas trabalha sempre fora, né? Aí é outra coisa também, né? É outra coisa Por exemplo Eu viajei 5 anos Na cidade aí Na Na estrada Trabalhei na estrada aí 5 anos Do turismo É Aí a gente não Não tem Tipo assim Você perde tudo, né? Porque você vai É Por exemplo Eu trabalho no ônibus Eu pego o ônibus Eu vou viajar Vou e volto No que eu voltei Cheguei em casa No máximo no mercado, né? Vai descansar de novo Pra sair novamente No máximo no mercado E final de semana Você sabe que no turismo É difícil você É Parar Assim Final de semana Sempre o final de semana Que você tá saindo, né? Aqui tem uma padaria na esquina E aqui eu sei que é a rua Irapuru Por quê? É uma rua muito movimentada Dá acesso No bairro Teixeirão Né? Todos os bairros aqui, né? É por isso que a gente sabe Né? Rua Irapuru Quando chega lá em cima Ela pega a rua É Rodovia do Café, né? Isso aí Aqui vamos fazer um posto Gasolinha também Mas agora Por esses Serviços Que eu tô aqui agora Trabalhando na cidade Fazendo entrega É Aí agora Tô voltando A rotar em Cacó Novamente, né? É isso aí que eu tenho Que dizer pra vocês, né? Eu agradeço vocês Por terem comentado aí E pelo seu comentário Eu tô fazendo esse vídeo, né? Senão eu não poderia Ter feito também, né? Deixa o seu joinha aí Se você tá no meu canal Deixa o seu joinha aí E inscreve também Compartilha lá no Facebook Lá WhatsApp Compartilha com seus amigos aí Se você inscrever E der seu joinha Já é uma Uma grande ajuda já Sem você pagar nada E Até o próximo vídeo aí Fique com Deus a todos aí Espero que vocês tenham gostado aí, né? E até o próximo vídeo